Essa ocorrência aconteceu no Jardim Céu Azul, que fica em Lusiânia, a equipe da ROTAN já está aqui. Quem vai conversar comigo é o Tenente Lucas Aguiar. Tenente, tudo começou durante um patrulhamento realizado pela equipe lá em Lusiânia, né? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvier. Vale destacar que essa ocorrência, ela é fruto, mais uma vez, da parceria importante entre população goiana e batalhão de ROTAN. É igual, como você bem disse, nossas equipes em patrulhamento rotineiro recebeu denúncias de que no bairro Céu Azul ocorria ali o tráfico de drogas. É alguém que para a viatura e fala, ó, tô sabendo que tem coisa errada acontecendo ali. Na verdade, não, Natália. Nesse caso e em vários outros casos, a população tem se utilizado muito do nosso canal de aplicativo, que é o ROTAN Denúncia. Então, as denúncias chegaram via ROTAN Denúncia e nós, como sempre fazemos, filtramos as informações e averiguamos a veracidade dos fatos. Nesse caso, foi constatado dois presos em flagrante. O que foi encontrado nessa casa onde esses dois homens estavam? Olha, na casa constatou-se realmente ser um laboratório de refino de crack e cocaína. Lá foi encontrado aproximadamente 2,7 kg de crack, 2,8 kg de cocaína. Além disso, foi encontrado balanço de precisão, máquina de cartão e máquinas de contagem de cédula. O que nos leva a crer que esses indivíduos, além das grandes quantias de drogas, trabalhavam também com grandes quantias de dinheiro. O senhor falando aí, pouco mais de 2 kg de crack, quase 3 de cocaína, parece pouco, mas essa droga está avaliada num valor bem alto, inclusive. Isso, essa droga, no estado em que ela se encontrava, ela é avaliada em aproximadamente 100 mil reais, mas vale destacar que, uma vez ela refinada, ela trabalhada com outros elementos químicos, o traficante pode até quadriplicar o peso dessa droga, o que eleva ainda mais o seu valor. Esses dois homens, não dá pra falar que eles agiam sozinhos, né? Seria até impossível agir sozinho ali. É claro que tinha mais comparsas envolvidos com eles e eles tinham passagens pela polícia? Olha, Natália, a gente acredita que, realmente, mais pessoas são envolvidas, uma vez que indivíduos com todo esse aparato ilegal, a gente acredita que, realmente, é formada uma rede criminosa com várias pessoas envolvidas. E eles têm passagem, sim, os dois por tráfico de drogas, inclusive um deles foi preso, no ano passado, por tráfico internacional de drogas, ficou preso no estado do Mato Grosso, e o outro foi preso, mês passado, no Distrito Federal. Então, são indivíduos contumazes no mundo do crime.